Vem aí o 4º Festival de Cinema Transcendental, de 28 a 31 de maio, no Cine Brasília. Curtas-metragens, filmes inéditos, exposições, palestras e oficinas. Venha se emocionar com filmes que falam da espiritualidade. Para o ingresso, apenas 2 kg de alimentos não perecíveis. Informações pelo telefone 613964-8104 ou pelo site www.cinematranscendental.com.br